O que é o secretário de Saúde para informar a verdadeira situação do dentista da UPA? Que chegou ao nosso conhecimento que estaria dado ao mesmo prêmio ao dentista e iria acabar uma dentista. Pelo que a gente sabe que o protocolo deveria ter a UPA no país, ele não pode acabar uma dentista. Então, por que está acontecendo isso? Isso é uma coisa muito séria, atende a população com muito carinho e muito respeito. E outra situação também, por exemplo, eu quero fazer um incremento sobre a medicatria infantil que está dentro. Eu quero que, vou passar para o Luiz, saber o valor para estampar o meu rio, quem está pagando, como estão pagando, quais são os médicos que estão atendendo lá, quais são os horários, como faz o marcar, e passar um relatório para essa casa, para a gente poder estar fiscalizando isso. Porque é um projeto muito bonito, mas a gente não é organizado, não funciona. Então, é um dos pensamentos nossos, que Deus abençoe. E outra coisa também, presidente, a gente pediu desde o começo do ano, desde o ano passado, a gente veio com o pessoal do decreto. Que o secretário agora, já tem um tempo que já entrou, que eu fiz isso no dia que ele entrou, e agora eu estou fazendo outro. Que ele possa parar o salário com o pessoal do decreto, que paga o piso salarial, que não é uma pessoa do pago, tem o pessoal do decreto de R$860,00. Então, eu queria que o mínimo do agente voluntário, é menos de 2014, então, eu queria que pelo menos o mínimo que a lei manda eles cumprissem sobre isso. E a cerca da UPA, que ele possa trazer o primeiro experimento aqui, pedindo a conta da atualização, para a gente poder avaliar isso, e ver o que está acontecendo, por que está com esse atraso novo, e nós não podemos deixar que acabe o engenheiro autológico na UPA. Entendeu? E o mais é isso aí, uma boa noite a todos, Deus abençoe. E aí